Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre atendente. Então, se liga aí, bora! O atendente faz o atendimento pessoal ou telefônico e garante o suporte necessário ao cliente e durante esse processo o profissional esclarece e dá apoio em dúvidas, faz registro de reclamações e fechamento de vendas. O mercado de trabalho é amplo e variado, podendo atuar em empresas de pequeno, médio e grande porte, como por exemplo, livraria, lojas comerciais, empresas de tecnologia, farmácias, restaurantes, lanchonetes e cafeterias, call centers, entre outros. Bom, e olha só, para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o Ismael. Tudo bom, Ismael? Tudo bem, tudo bem, André? Beleza, bom, a primeira coisa, há quanto tempo você trabalha como atendente? Eu estou aqui na Livraria Leitura há um ano e meio, quase um ano e meio. Mas já trabalhava com isso? Na área comercial, sim, mas não especificamente em um ponto de venda. Eu já trabalhei em outras áreas, sempre com o foco comercial também, mas assim, no atendimento do consumidor de varejo foi a primeira experiência aos 58 anos de idade. Tá gostando? Fantástico. Por que que eu tô gostando, André? É, é, o fato de você lidar com pessoas, né? Atender, se relacionar, conversar, é muito bom. E descobrir aquilo que a pessoa quer, o que ela precisa, o que ela tem interesse. Se interessa, exatamente. É uma pequena jornada que às vezes dura um minuto e às vezes dura bem mais do que isso, até descobrir o que ela precisa. Mas é muito bacana, bem interessante. O que faz, Ismael, um atendente? O atendente, um dos trabalhos dele é recepcionar o cliente, né? No ponto de venda. Então, a gente recebe o cliente com um sorriso no rosto e se disponibiliza, né? Pra atendê-lo naquilo que ele precisa. Às vezes ele não tem consciência do que exatamente ele quer. Então, nós ajudamos nessa caminhada pra que ele descubra o que ele precisa. E outras vezes é mais simples. Ele já sabe o que quer, então a gente dá um tratamento cordial, um pouco mais objetivo, atendendo bem, tendo como premissa sempre atendê-lo bem, né? Mas de uma forma mais rápida. É, o que você falou é super importante, interessante, Ismael. Porque muitas vezes o cliente chega aqui à livraria, né? E não sabe exatamente o que quer. Puxa vida, eu tô afim de comprar um livro e tudo mais, mais, mas não sei que livro. Então, faz parte também das habilidades, né? Do atendente direcioná-lo, não é? Direcionar o cliente aí pra ele conseguir achar o livro, por exemplo, eu sei isso como exemplo, o livro que ele quer ou o assunto que ele tá afim de ler, né? É, e uma das coisas que a gente faz pra conseguir chegar nesse ponto, André, exatamente, perguntar. Sondar ao cliente. Eu acho que isso se aplica a qualquer espaço comercial, né? Perguntar, ouvir com atenção pra saber precisamente o que ele, descobrir precisamente o que ele precisa, o que ele quer e, a partir daí, oferecer o que a gente tem disponível. Aqui na livraria nós temos em torno de 30, 40 mil títulos. Então, quer dizer, é muita coisa, coisa, mas tem segmentos, gêneros literários. Então, uma das primeiras perguntas é, o que você habitualmente lê, né? Então, se ele já habitualmente lê algum gênero literário, a gente vai por esse caminho, né? E aí, depois, oferta mais alguma coisa, porque, de repente, a gente pode superar a expectativa dele, né? Ele veio pra comprar algo que ele não tinha muito definido, né? De repente, a gente descobre que ele pode se identificar com algo mais. E aí, fica super bacana. Quando a gente chega nesse resultado, é o máximo, né? Ô, Ismael, ele tem curso, assim, pra ser atendente? Como é que é? Olha, curso, a maioria dos atendentes, eles se formam no próprio mercado. Mas, eu não sei precisamente qual curso, mas o Senac, ele tem cursos nessa área. Existem cursos nessa área. Não sei te dizer, atualmente, qual que é o conteúdo programático, qual o nome do curso, mas o Senac sempre foi muito forte nessa área. Como está o mercado de trabalho de atendente? A gente está vivendo um período, né? Hoje, que é o mês de março, final de março para abril, existe uma retração no mercado, né? O mercado, como um todo, compra um pouquinho menos, um pouco menos, de outubro, novembro, existe uma necessidade grande. Então, os espaços comerciais precisam admitir, contratar, para treinar, para o boom que o fim de ano representa, né? Com Natal, embora, assim, nas datas comemorativas sempre haja um movimento interessante. Então, mesmo não sendo, mesmo não estando próximo ao final do ano, quem tem interesse de entrar na área, arregaça as mangas, prepara o currículo e vai lá. Deixa o currículo, vai com um sorriso no rosto, com muita fé, com muita coragem e procura deixar o currículo na mão da pessoa certa. Legal isso que você falou também, o sorriso no rosto, né? Porque, assim, o cliente não tem nada a ver se você brigou em casa, se você está com algum problema. Você tem que atendê-lo da melhor maneira possível. Então, esse eu acho que talvez seja um grande desafio da produção, né, Ismael? É um grande desafio. A gente não consegue, por exemplo, se isolar completamente dos problemas pessoais, né, que existam durante o período de trabalho. Mas a gente consegue olhar as pessoas nos olhos e perceber que ela realmente não tem nada a ver com essa problemática pessoal. Então, ela merece e precisa de um atendimento, independente do meu estado emocional momentâneo. Então, eu tenho que fazer um esforço. Se eu tiver que fazer o esforço, eu faço esse esforço com o objetivo final de atendê-la. Pode não ser muito fácil, às vezes, pode não ser, mas a maioria a gente consegue. Dá para superar isso, né? É uma questão de querer mesmo. Pois, Ismael, por exemplo, uma curiosidade. Você tem que entender de todos os assuntos. O cara chega aqui, por exemplo, livraria católica. Aí, no outro, está escrito política. Aí, no outro, olha lá, literatura estrangeira. O que mais? Geografia. Tem várias coisas. Então, você precisa estar a par de tudo, assim, porque o cara chega, por exemplo, ah, eu quero um livro sobre política. Por exemplo, você tem que estar ligado. Sim. É importante conhecer o produto, alguns produtos com os quais nós trabalhamos, é importante. Da mesma forma que, como a gente precisa conhecer o cliente para saber o que vai oferecer para ele, nós precisamos conhecer os nossos produtos. Agora, exigir de um livreiro, né? O atendente na livraria é chamado de livreiro. Isso é uma coisa que eu não sabia, André. Olha só, olha lá. É bem bacana, né? Saber que o atendente de uma livraria, ele é chamado de livreiro. Eu não sabia disso e fiquei super feliz. O livreiro, ele precisa, pelo menos, ter uma visão genérica de todos os gêneros da literatura. É. Saber o que o mercado está vendendo, quais são os títulos, se não todos, pelo menos alguns, ou ter alguma referência. É o mais importante, pelo menos, né? Exato. Então, hoje, a internet é uma excelente fonte de consulta. Existem sites especializados no que o mercado editorial está lançando a cada mês, né? Com lista dos mais vendidos. Então, a gente precisa, sim, estar sempre dando uma lidinha, fazendo uma pesquisa e de olho no que está saindo no próprio local de venda para ter condições de ofertar sempre aquilo que for o melhor para o cliente. Ismael, você fala muito bem, muito legal. É... Obrigado. Para o pessoal que está em casa e tem interesse na profissão e seguir nessa área, falando, puxa vida, olha o Ismael lá, falando, gostei, é... me interessei, quero seguir, quero um dia, não é, ser atendente. Quais as dicas que você deixa para a galera aí? Olha, a primeira dica que eu deixo é, se você quiser trabalhar numa livraria, na área comercial, em uma livraria, primeira, leia, comece a ler. Comece a ler 15, 20 páginas por dia, você vai ver que depois de um mês você lê um livro. Ótimo. Essa é a primeira dica. Conhecer o livro, né? O produto livro. O segundo é o mercado. Aí é só dar um Google e pegar informações a respeito do mercado editorial. Isso ajuda muito. Sabe quais são os títulos mais vendidos dentro de cada gênero literário? Mas o mais importante, André, e eu acho que isso se aplica a qualquer, perdão, qualquer ponto de venda, ouça muito o seu cliente. Ouça bastante. Primeiro, receba, acolha-o com um sorriso e faça com que ele se sinta bem-vindo no ponto onde você trabalha. E a partir daí, ouça o seu cliente, entenda o que ele precisa e ofereça o melhor que você tiver às mãos. Boa. Eu acho que são algumas... Perfeito. Obrigado pela entrevista, Ismael. Sucesso. Eu que agradeço. Valeu. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri